Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aqui a mais um conteúdo da Rubro News TV e você que esteve comigo alguns instantes atrás falando sobre saídas do Flamengo no mercado da bola, vamos agora ao vídeo falando de chegadas, possíveis chegadas e aquisições desse elenco do Flamengo. Para quem não assistiu ao vídeo de saídas, eu convido a todos para chegar aqui na Rubro News, se você não é inscrito, deixar o seu like, se inscrever, acionar o sino de notificação para todos os conteúdos, vídeos, lives, stress, reacts, transmissões, vocês serem notificados pelo YouTube, pelo menos essa tendência. Vá lá em acionar notificações e clique em todas, eu tenho certeza que você não vai perder um minuto sequer e vai ficar muito bem informado aqui na Rubro News. Primeiro de dezembro de 2024, o segundo vídeo do dia, vamos falar sobre possíveis chegadas no Flamengo, e repito, mas antes disso, deixe o seu like, é muito importante, os fogos ainda rolam aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, ano novo, o Flamengo já teve muitas informações sobre saídas, você confirmou e conferiu no vídeo anterior, e agora vamos falar sobre chegadas. Sem muitas delongas, vídeo curto, simples, objetivo, vamos falar sobre o Léo Ortiz e Matias Vinha. Muita gente perguntando, procurando e tentando entender o que se passa, o que vem acontecendo. Lembrando que são dois atletas de pedidos, única e exclusivamente, primeiramente, do técnico Tite, exatamente, o Léo Ortiz, um zagueiro que foi muito bem avaliado, principalmente no confronto entre o Flamengo e RB Bragantino, vitória do Flamengo por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no segundo turno, o Flamengo venceu por 1x0, gol do Arrasca, o Léo Ortiz jogou barbaridade e foi muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Desde aquele momento, o Léo já tinha um aval do Tite, aliás, no jogo, quando termina a partida, o Léo Ortiz deu aquele molengo-temo, e na zona mista deixou claro que o seu agente, o Paulo Pitombeira já tinha conversas adiantadas com o Marcos Braz. Lembrando que o Paulo Pitombeira também é agente do João Vitor, o zagueiro que está acertando, aliás, foi contratado com o Vasco da Gama, e essa negociação, ela deu um pouquinho de dor de cabeça na negociação do Léo Ortiz, vou explicar o porquê. Justamente pelo João, o ex-Corinthians e Benfica, ter acertado com o Vasco por 8 milhões de euros, justamente essa negociação deu uma pequena travada, né? O RB Bragantino questiona, já que o mesmo empresário e também com um jogador de posição, eles entendem que o Léo Ortiz é muito mais jogador do que o João Vitor, zagueiro que era do Benfica e hoje acertou com o Vasco da Gama. Primeira negociação, primeira transferência, primeiro reforço do Vasco, né? Da 7-7 Partners pra 2024. O João Vitor tem 25 anos, ele não é tão mais novo do que a equipe, do que o jogador Léo Ortiz da equipe do RB, né? E o Léo tem 26 anos, o Vasco contratou o jogador por 8 milhões de euros. O Flamengo tem um ótimo relacionamento com o RB Bragantino, que inclusive o Léo Ortiz entende que vai ser o maior passo da sua carreira, né? O jogador, ele teve passagens por internacional, esporte, né? E hoje no RB Bragantino é um zagueiro consolidado, muito valorizado e justamente esse entendimento do RB, mesmo o Flamengo já tendo emprestado o Ramon, o Matheus Gonçalves, vendido o Natan, contratado o Fabrício e agora, por último que eu falei, o Matheus Gonçalves esteve no RB, o Flamengo tem portas abertas, inclusive tentaram inserir o Matheusinho na negociação, também tentando inserir o Juninho em capixaba, o Flamengo pagaria em torno de 60 milhões de reais, mais o Matheusinho, parece que as negociações não avançaram nesse tipo, mas falando do Léo Ortiz, o Flamengo inicializou a negociação por 5 milhões de euros, foi negado essa oferta, o RB queria em torno de 10 milhões e depois chegou ao número de 6,5 milhões de euros ou 7 milhões de euros, o Flamengo ofereceu o valor de 6 milhões. Quem acompanha o Arroba Julio Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, já sabe que esse valor foi citado há muito tempo pelas nossas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, o Paulo Pitombeira e o próprio jogador querem muito essa transferência, aliás o Léo reforça o desejo de sair do RB Bragantino, houve um acordo lá atrás quando o Léo renovou o seu contrato, que quando viesse uma proposta de um grande clube e fosse vantajosa, não só para o jogador, mas minimamente interessante para o RB, o negócio aconteceria. Só que o Paulo Pitombeira ao negociar o João, o João Vitor com o Vasco da Gama, ele que também chegou a oferecer esse jogador ao Flamengo, quase acertou com o Botafogo e fechou com o Vasco de Alexandre Matos, ele inflacionou o próprio seu atleta, que é o Léo Ortiz. O RB a cada momento faz novas exigências que não tinham sido apalavradas e alinhadas lá atrás. O Flamengo segue no jogo, o Flamengo não está pessimista. É claro que esses movimentos incomodam um pouco a diretoria do Flamengo, mas por ser um jogador a pedido do técnico Tite, muito bem avaliado e dentro de uma realidade do futebol brasileiro, com os zagueiros que tem aqui, é o mais possível e plausível e provável reforço, é minimamente impossível a gente imaginar o Flamengo tirando o Gustavo Gomes e o Murilo, por exemplo, do Palmeiras. Ou então talvez você possa citar aí um Beraldo, que foi para o PSG, ou até mesmo o Adrielson, que está indo para o Leão, que nada mais é hoje que uma franquia do Botafogo. Ambas são soft do John Textor. Então, o jogador muito bem avaliado e até porque tem um ótimo relacionamento com o RB Bragantino é o Léo Ortiz. Então o Flamengo não desiste do jogador. O valor colocado em mesa segue sendo os 6 milhões de euros e digo mais, esse valor nem é o impeditivo maior e sim a forma de pagamento. Além dessa situação do João Vitor, que foi para o Vasco e tem o mesmo agente por um valor maior do que o Léo Ortiz, tem a situação também que o Flamengo pagou 16 milhões de dólares para fazer a aquisição de Nicolás de la Cruz, Uruguai, o ex-River Plate, hoje contratado ao Flamengo. Primeiro grande reforço da temporada do clube para este ano. Também um jogador que obviamente conta com toda a expectativa do torcedor e da comissão técnica do clube. A situação do Léo Ortiz é muito clara. O Flamengo já tem ajustado, alinhado salário e tempo de contrato. O jogador chegaria tendo seus vencimentos em torno de 750 mil reais por mês. Um contrato até dezembro de 2028 seria uns 5 anos o período contratual de Léo Ortiz. O Flamengo espera ainda amolecer essa situação do RB Bragantino. O clube estava muito próximo. Inclusive, informação do jornalista Benê Casagrande, essa informação não é minha, diz que o jogador tem até um anúncio oficial preparado. A parte do marketing do Flamengo tinha preparado o anúncio do jogador. O próprio disse que parece que as negociações deram um pouco mais friada, mas o Flamengo segue firme na negociação de Léo Ortiz, pelo menos até hoje, 17 horas da tarde, 1º de janeiro de 2024. O Flamengo segue com o nome de Léo Ortiz sendo o principal para o setor da Zaga, o setor defensivo do clube. Repito, o valor seria 6 milhões de euros, só que a forma de pagamento tem desagradado justamente por esses entendimentos. O RB entende que como o Flamengo pagou 16 milhões de dólares à vista pagando a multa de Nicolás e como Paulo Pitombeira é agente de um outro zagueiro, o João Vitor, que foi vendido mais caro e teoricamente vale menos ou tem menos qualidade do que o Léo Ortiz e foi negociado com o Vasco da Gama, também uma equipe aqui do Rio de Janeiro e nem tem o poder aquisitivo do Flamengo. Isso incomodou e fez com que o RB desse uma esfriada e exigisse mais algumas outras situações contratuais. Lembrando que esse valor de 6 milhões de euros é proporcional a 75% do passe do jogador, os outros 25% pertencem ao atleta e também ao seu staff, ao próprio agente Paulo Pitombeira. Beleza? Então, em relação ao Léo, o Flamengo segue na negociação, quis inclusive alinhar e fechar a contratação antes do ano novo, mas assim como fez com que o Nicolás de la Cruz anunciou antes do Natal, na situação do Léo Ortiz não deu muito certo, mas o time segue negociando, a diretoria segue negociando e continua sendo o favorito para reforçar o setor da zaga. Lembrando que o Rodrigo Caio teve o seu contrato encerrado e não permanece no Flamengo ainda procura um clube para iniciar o projeto para 2024 e Filipe Luiz se retirou dos gramados, anunciou a sua aposentadoria, então é mais um jogador defensivo. Por isso, falando sobre Filipe Luiz e sobre o lateral, nós vamos entrar agora no assunto de Matias Vinha, jogador do Roma, da Itália, emprestado ao Sassuolo, também italiano. Ele teve uma grande passagem pelo Palmeiras, jogador da seleção do Uruguai, em alguns momentos atua até como terceiro zagueiro, né? Pelo Marcelo Bielsa. Aliás, Uruguai líder das eliminatórias para a Copa do Mundo, o melhor time sul-americano no momento, com as melhores marcas individuais e coletivas. Aliás, o Nicolás é titular absoluto da seleção do Uruguai e o Arrascaeta, o nosso craque é reserva do Nicolás, na seleção uruguaia de Marcelo Bielsa. O Matias Vinha não tem tanto prestígio com o técnico português Mourinho e, inclusive, a Roma procura um zagueiro. Julião, mas se o Matias Vinha joga de zagueiro na seleção do Uruguai, não seria interessante o Roma pedir a devolução ao Sassuolo, uma vez que é aquele mecanismo de devolução em vitrine, a Roma pode contratualmente solicitar a qualquer momento o retorno do Sassuolo do lateral esquerdo? Sim, é verdade. Mas o Roma procura um zagueiro de ofício e o Mourinho não gosta muito do Matias Vinha. Ele já tinha sido emprestado ao bottom-out da Inglaterra e agora ele defende o Sassuolo da Itália, né? Até dá bem, ele tem uma lesão importante, parecida com o que teve o Tiquinho Soares no Botafogo. Os amigos e co-irmãos dizem que a proposta inicial do Flamengo de 6 milhões... Rapaz, o negócio aqui... Enfim, 6 milhões de euros foi oferecido e recusado. Eu não tenho essa informação de 6 milhões. Os valores que o Flamengo colocou em mesa são 7 milhões de euros, né? E a informação que eu tinha que, inclusive, o acerto de Roma e Sassuolo pela taxa de devolução barra vitrine, isso já tinha sido alinhado, inclusive contratualmente. O Matias Vinha já deixou claro que quer jogar ao Flamengo ao Roma, que já deixou claro aos dirigentes do Roma, inclusive ao Thiago Pinto, que é o diretor de futebol do Roma. Inclusive, a gente conseguiu contato com ele alguns programas atrás, no Ouro e no Lance. Ele disse que até o momento, oficialmente, não tinha chegado nenhuma proposta oficial. Só que hoje, o que na época era aliciamento, hoje é de praxe. Primeiro o clube conversa com o jogador, com o seu staff, para depois procurar o clube. E o jogador já deixou claro. Inclusive, é o técnico Tite, que está muito ansioso de defender o Flamengo. O Tite entrou em contato com o Matias Vinha e disse o quanto é importante contar e o quanto será importante contar com o jogador nessa temporada. Matias Vinha tem um contrato ajustado com o Flamengo de quatro temporadas. Questões contratuais de salário e tempo de contrato. Existe um acerto com o Vinha, o staff do Vinha e a direção do Flamengo. A situação, realmente, nesse momento, é a Roma, que tem um problema que precisa ser resolvido com a UEFA, precisa vender, precisa fazer dinheiro, inclusive contratar um zagueiro e conta com o Matias Vinha como uma moeda de troca. O mercado europeu, nesse momento, ainda não se anima muito pelo Vinha, até por esses dois empréstimos que teve ao Bartmalf e ao Sassuolo. Então, não existe ainda uma equipe europeia disposta a pagar 10 milhões nessa janela, que não é a janela forte na Europa. É bom que frise isso. A janela forte da Europa é no meio do ano, quando termina a temporada. Essa janela é uma janela de ajustes, onde grandes clubes europeus contratam somente jogadores para realmente, pontualmente, reforçar o elenco. A situação do Vinha é que ainda não tem proposta por outras equipes, pelo jogador, e ele, sim, é visto como uma peça fundamental nesse projeto do Tite para a próxima temporada. Repito, o que o Flamengo ajustou, o que o Flamengo apresentou, foram 7 milhões de euros e o Flamengo segue confiante na negociação. Houve, sim, uma procura ao Juninho Capixaba, uma informação inicial lá atrás do Bruno Castanha, do Robinho também, e confirmada pelo Globesport.com, pela Letícia Marques, mas foi uma consulta muito também, porque o Flamengo não quer ficar parado no mercado e sabe que vai receber muitas sondagens, já vem recebendo pelo Ayrton Lucas, e o mercado do futebol do mundo árabe é realmente real o assédio no lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton. Então, o Flamengo não pode ser pego de calça curta, podemos dizer assim. Então, sobre Léo Ortiz e Matias Vinha, as negociações são trabalhosas, mas seguem e o Flamengo continua esperançoso para que consiga os acertos salariais contratuais diretamente com os jogadores e staff serem confirmados com os clubes, no caso, o Léo Ortiz e o RB Bragantino, do qual o Flamengo tem um ótimo relacionamento, e, no caso, o Matias Vinha, a Roma. Ok? Então é isso. Vamos falar agora sobre Evander, jogador de 25 anos do Portland, ex-Vasco da Gama, e Midland, da Dinamarca. Ele é um jogador que, em quatro temporadas, fez 50 gols e 40 assistências, muito bem avaliado pelo scouting do Flamengo. Foi apresentado esses números ao técnico Tite, que gostou do que viu, e o técnico do Flamengo autorizou ao vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, que já teve conversas por diversas oportunidades, com o empresário e pai do jogador Evander, o Evandro Ferreira. O Evandro, que também é empresário do atacante Wagner Love, ex-jogador do Flamengo, Palmeiras, com passagens no CSK Moscou e também seleção brasileira, o Wagner vai jogar a SLA esse ano, já mesmo com a idade avançada, ele acertou a contratação dele junto ao Atlético Goianiense. Então, o Evandro Ferreira, ele também é empresário do Wagner Love, pai do Evander, já teve algumas conversas em várias oportunidades com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, inclusive ali na barra, perto ali do Village Mall, tomando aquele cafezinho com o Braz, já foi visto algumas oportunidades. E o Evander, ele é um jogador que vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Ele teve essa passagem na Europa pelo futebol da Dinamarca, do Midland, como a gente comunicou aqui. É um jogador que custou aos copos do Porto um valor recorde, é o jogador mais caro da história do Porto, na equipe da MLS. É muito bem avaliado no futebol norte-americano, no soccer, e ele mesmo assim vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, cria do Vasco da Gama e vê com bons olhos, como eu já falei, até sendo redundante, um retorno para jogar no Flamengo. Segundo o Transfermarkt, esse não é o valor que o Flamengo pensa em pagar ou vai pagar, pelo menos a priori. A informação que a gente tem é, inclusive, coletando informações e dados do atleta. Segundo o Transfermarkt, ele vale 8 milhões de euros. Você tem contrato até dezembro de 2026. E o Flamengo, depois do insucesso na queda de braço com o Atlético Mineiro pelo Gustavo Scarpa, depois de mesmo ser um jogador diferente, mas que atue ali pelo setor do lado direito, são jogadores com outras características, mas que ocupam o espaço, o Luiz Henrique ainda é um jogador do Betis. O Betis quer fazer a venda em definitivo. O Flamengo e o Fluminense sondam uma possibilidade de empréstimo remunerado. O jogador está mais inclinado ao Fluminense. O Flamengo não quer perder tempo, até também pela indefinição do Everton Ribeiro. O Flamengo entende que ele que deve se manifestar e não o clube. E o Flamengo, já pensando em correr atrás de jogadores para essa posição, entrou em contato com o Evandro para contratar o Evander. E o Flamengo deve apresentar uma proposta a partir de amanhã, entrar em contato com o pessoal do Portland, que quer fazer o jogo duro, repito, ver o Evander como muito potencial esportivo na equipe da MLS. Foi a contratação mais cara do futebol do Portland e não será fácil. O Portland não quer abrir mão de pelo menos 8 milhões de euros, segundo o Transfermark. Esse é o valor. Vamos ver se o Flamengo vai ter realmente lábia e aptidão na negociação. O que você pensa sobre o Léo Ortiz, Matias Vinha e Evander? É uma boa? O ex-meia, campo do Vasco da Gama, é interessante? Comente aqui no chat, comente, deixe os seus comentários na barra de comentários e dê sua opinião. Quero que você fale o que você está pensando sobre o Léo Ortiz, sobre o Matias Vinha e, principalmente, sobre essa situação que o Marcos Braz está de frente na negociação do Meia-Vander, ex-Vasco da Gama, hoje do Portland. O Flamengo vai iniciar tentativas pelo jogador. Eu acho muito caro, não acho ele mau jogador, tem números interessantes. É claro que o nível de enfrentamento na Dinamarca e na MLS talvez não seja parâmetro, mas nós já vimos muitos jogadores com números muito melhores em outras praças sucumbirem e também jogadores que a gente não dava muita importância conseguirem desempenhar um bom papel. Por exemplo, o Fabrício Bruno, que chegou a jogar na Chapecoense, estava no RB Bragantino, hoje é titular absoluto da zaga do Flamengo. Mas, ao princípio, o Flamengo está tentando a contratação do Léo Ortiz. Quem sabe ali podemos ter uma dupla de Léo Ortiz, Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício que já fizeram essa zaga no RB e podem reeditar esse ano. Então, quero a sua opinião. Coloque aqui sobre Léo Ortiz, sobre Matias Vinha e Evander. Essa é a atualização do mercado da bola. O Flamengo, de fato, começa amanhã. A corrida é enlouquecida. O clube volta aos seus serviços, aos trabalhos, no dia 8 de janeiro. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, nós teremos o Flamengo retornando às atividades. Galera, então é isso. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Na aba do sino de notificação tem a palavra todas. É isso. Sempre que estiver ao vivo, em estreia, com vídeo, lives, reacts, transmissões, você será notificado. Pelo menos essa é a tendência aqui do YouTube. Então, deixe seu like, se inscreva na Rubro News. Vamos chegar a meta de 200 mil inscritos nesse ano de 2024. Muito obrigado, um ótimo ano novo a todos vocês. E, ó, pensa que acabou? Acabou não, hein? Hoje à noite deve ter um vídeo especial falando sobre possibilidade de reforço no ataque do Flamengo, sobre a situação de Gabigol, não vai para o Corinthians. Quando lá atrás a gente publicou que o Corinthians ia tentar fazer uma força-tarefa, riram da gente. Eu não acho muito garantido o Corinthians conseguir tirar o Gabigol do Flamengo, não. Mas, cada vez mais, o pessoal lá de São Paulo, prensa de São Paulo, hein, está fazendo esse burburinho aí. Principalmente o UOL, dizendo que o Gabigol, inclusive, já tem até um acerto salarial com o Corinthians. Não é verdade? Enfim, vamos aguardar. Mas é isso. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um ótimo ano novo para todos. Fiquem com Deus e saudações. Um ótimo ano novo para todos.